Alô baba, da rampa boladão, da contenção, boladão, bim de pilha Olha o bode, olha o bode, olha o bode, é o bode dos Estevão Vecina é briguar Oê, chove e bala, trocamos, é assim que eu vou cantar Complexo do D&D, Vecina é briguara Alô B, por favor, por favor, B Complexo do D&D, Vecina é briguara Na Messina e Guará, melhor não botar cara Fernandinho bolado, não quer saber de nada Dessa vez com a moto, 500 cilindrada Cherokee no esquema e também o fuzil Só de rolê na grossa, era Neto e Ju Foram lá pro outro lado, pra ficar, alô 50 Trocamos até no escuro, na laje em cima do, trocamos Agora sim, ó Tô aqui, tu nem viu Alemão, vou descraxar É pro Messina, pedreira, lacraia, é o Guará Alemão, vou descraxar É o bode do LG Peça a Deus pra me encontrar Com a morte do Pinote Tenho mulher e filho Sou bandido de paz TCP é burinho Covardia jamais Não venha me tentar Não venha provocar Pistola, fuzil, rajando O mano SDN Caralho, a cara do crime Suavidade total Fuzil de celular Diego e Papu Vem de Ló e Bunho Tchau, sai, danço de novo Russo e o Bunho Cientista é a voz E fecha com... Alecrim! 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 Essa tiga de guerra Tem que atacar juntinho É a cria do dedê Morra de destino Pra Deus me traga a mochila Com fuzil de traçante Com fuzil de galac E aí, vivele Tiago e cinquenta mãos Só me para Usa dela de nada É nesse, né, lacraia É pro Igor Quem é? É o bode do bicho